Olá, filhotes! Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Beleza, vamos para a Inglaterra, o Arminster, Wiltshire, que é bem perto de Stonehenge. Em 1961, quatro pessoas relataram ter visto um OVNI. Em 1964, várias testemunhas oculares afirmam terem presenciado a queda de um OVNI. A cidade não fica longe do misterioso Stonehenge, o que confere à área uma hora diferente de intriga e mistério. Com certeza. A Inglaterra toda tem muita casuística. E o Reino Unido se dedica a estudar esses casos, catalogar todo esse tipo de coisa. Tanto é que hoje a gente tem já liberado, pelo Arquivo Nacional em inglês, muitos documentos desses casos que ocorriam lá. Inclusive esse específico aí, da suposta queda de um objeto voador não identificado. Mas é como se fosse uma Roswell, mas na Inglaterra. Mas não tem esse objeto em mãos, assim? O governo... Se tiver, está escondido a sete chaves. Sei, imagina. Mas disponível para o público, não. Infelizmente, tem muitos casos de quedas, assim, que foram acobertados pelos militares. Certo. Fala, Vandinha. Manda a bala. Eu também concordo. Esse lugar, ele não só, desde o solo até a construção, até quem montou, traz uma energia espiritual totalmente aguçada, muito forte, trazendo várias caminhadas. E aqui traz que não tão cedo vai acabar essa energia. Porque é uma energia, em termos de solo, é como se essa energia brotasse o tempo inteiro diante do solo. Então, independente do prédio, que também é da construção, que se torna uma obra espiritualmente muito ativa, a maior energia, e toda ela bem positiva, vem em relação à terra, ao solo mesmo. Então, é como se fosse uma mina d'água, sempre trazendo ali toda uma purificação espiritual, uma energia muito boa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma